Fernando, como soube que eu estava hospedado nesse hotel? Quando você está morto, sabe-se tudo. E como é que entrou? Como qualquer outra pessoa. Não entrou pelos ares, atravessando paredes? E daí, meu cara, isso só existe nos livros de fantasmas. E ninguém deu pela entrada de um desconhecido. Outra vantagem de estar morto. Ninguém nos vê, crendo nós. Eu vejo. O senhor se inquieta tanto, a morte não é sossego. Não há sossego no mundo nem dos mortos nem dos vivos. Fernando, você disse que o poeta é um fingidor. Há deviações que nos saem pela boca. Eu morri antes de ter percebido se é o poeta que se finge de homem ou o homem que se finge de poeta. Talvez eu tenha voltado a Portugal para saber quem eu sou. E aí E aí E aí Amém.